Então, aqui queremos multiplicar duas expressões racionais e aqui queremos dividir uma expressão racional por outra. Agora, antes de mais, sugiro que parem o vídeo e pensem no que irão obter quando multiplicam estas duas expressões e se podem simplificar esse produto. Pensem também se esse produto ou a simplificação implicarão condições que a expressão final tenha de respeitar para ser equivalente à expressão inicial. Ok, vamos avançar juntos. Esta multiplicação é calculada da mesma forma que calculávamos o produto de frações. Vamos multiplicar os numeradores e ficamos com 6x³ vezes 2 e multiplicamos também os denominadores e ficamos com 5 vezes 3x. E agora vemos que temos x tanto no numerador como no denominador e podemos simplificar a expressão. se dividirmos o denominador por x, aqui é como se tivéssemos 3 a multiplicar por 1. E no numerador, em vez de x³, vamos ficar com x². E também temos aqui 6 e 3 como fatores e podemos dividir ambos por 3. Dividimos o 6 por 3 e ficamos com 2 e dividimos o 3 por 3 e ficamos apenas com 1. E o que é que nos sobra? Ficamos com 2 vezes x² vezes 2, ou seja, 4x². E no denominador temos 5 vezes 1 vezes 1, 4x² sobre 5, o que também pode ser escrito como 4 quintos de x². Agora, se vos apresentassem apenas esta expressão, 4 quintos de x², e vos perguntassem se existem valores de x para os quais esta expressão não está definida, olhando só para esta expressão, a resposta seria não. Podemos substituir o x por qualquer número. Podemos calcular o quadrado de um número positivo, de um número negativo ou até mesmo de zero e depois multiplicar esse valor por 4 quintos. Mas se nos apresentarem esta expressão e nos disserem que querem que seja algebricamente equivalente a esta expressão que temos no início, aí já temos que ter em consideração que esta expressão inicial não está definida para x igual a zero. Se x for igual a zero, este denominador será zero e não podemos dividir por zero. E por isso sabemos, olhando para aqui, que x tem de ser diferente de zero. Por isso, para que esta expressão seja equivalente à inicial, temos de acrescentar a condição e x é diferente de zero. Outra forma de pensar esta condição é imaginarem que esta expressão define uma função. Se tivermos um f de x igual a 6x³ sobre 5, vezes 2 sobre 3x, qual será o maior domínio que f pode assumir? O domínio de f poderá ser r a exceto zero. Porquê? Porque se x for zero, neste fator vamos ter 2 a dividir por zero e isso não pode acontecer. Mas, e será que podemos simplificar esta expressão e continuar a ter exatamente a mesma função? Bem, vimos que podíamos simplificar a expressão inicial e ficar com 4 quintos vezes x². Mas, se escrevêssemos apenas isto, f de zero seria igual a zero. E, nesse caso, estas duas funções já não são equivalentes, porque assim zero pertence ao domínio da função e isso não acontecia para esta função. Por isso, temos de acrescentar a condição e x é diferente de zero. Agora sim, estas funções são equivalentes. Acrescentamos uma condição que nos diz que o x não pode ser zero. E, portanto, o domínio de f representado por esta expressão é também dado por r a exceto zero. E agora sim, temos duas funções equivalentes. E agora, sem esquecer o que vimos, vamos olhar para a divisão que aqui temos. Só por aqui, o que é que já sabemos que não pode acontecer? Há valores de x para os quais esta expressão não esteja definida? Sim. Não podemos dividir por zero, por isso x não pode ser zero. Se x for zero, ficamos com 5 vezes zero à quarta sobre 4, que é zero. E estaríamos a dividir por zero. Por isso, só olhando para esta expressão inicial, já sabemos que o x tem de ser diferente de zero. E se x não pode ser zero na expressão inicial, então, seja qual for a expressão que venhamos a obter no final, ela terá de respeitar esta mesma condição. Agora, em vez de calcularmos esta divisão, podemos fazer como fazíamos com a divisão de frações. Recordam-se, em vez de uma divisão, passávamos a ter uma multiplicação e a segunda fração passava ao seu inverso. Aqui, vamos ter 2x à quarta sobre 7 a multiplicar pelo inverso disto. E o inverso disto vai ser 4 sobre 5x à quarta. E agora calculamos como há pouco e também como fazíamos com as frações. Multiplicamos os numeradores e ficamos com 8x à quarta, 4 vezes 2x à quarta, sobre 7 vezes 5x à quarta, 35x à quarta. E agora podemos simplificar um pouco a expressão que aqui temos. Podemos dividir tanto o numerador como o denominador por x à quarta. E dividindo os dois, ficamos apenas com 8 sobre 35. Com esta expressão que obtivemos no final, mais uma vez, se olhássemos apenas para isto, seríamos levados a acreditar que x poderia assumir qualquer valor. O x nem sequer aparece na expressão simplificada. Mas se queremos que esta expressão seja algebricamente equivalente à expressão inicial, então temos de acrescentar de forma explícita a condição que queremos que continue a ser respeitada. Temos de escrever e x é diferente de zero. E olhando só para aqui, isto até nem parece fazer sentido. Estamos a dizer que x não pode ser zero, referindo-nos a uma expressão onde o x nem sequer aparece. Mas, mais uma vez, imaginem uma função definida como g de x igual a tudo isto que aqui temos. Então, o domínio de g não poderia incluir o zero. Mas se dissermos que g de x é dada por 8,35 avos, 8 sobre 35, então aqui o zero já pode pertencer ao domínio da função. E g de zero seria 8,35 avos. O que significa que teríamos uma função diferente da anterior. Para as tornarmos duas funções equivalentes, poderíamos escrever que g de x é igual a 8,35 avos e x é diferente de zero. Portanto, é a conjunção destas duas afirmações que nos permite ter uma expressão equivalente à inicial após a simplificação que fizemos. é igual a segunda vez e o terceiro Vítemos taisos que fizemos com a qualidade e como um trésimo e o terceiro semelhança que fizemos. Muito bem